E aí, o meu filho tá ali com o neném, ó. Ele ainda tá dormindo. Ele já foi tomar o café dele. E eu vou tomar o meu, tá? Agora, minha vez. Deixa eu mostrar meu look pra vocês de viajar. Ui, bom dia. Vou mostrar meu look pra vocês aqui na porta do elevador. Se não chegar ninguém, né? Tá de boas. São sete da manhã. São sete da manhã. E aqui a pouco eu ligo o síndico. Deixa eu mostrar pra vocês o look. Aí, tô de... com essa blusa aqui que eu comprei ontem. E ela tem um capuz com esse casaco aqui, a calça e a bota. Esse vai ser o look aeroporto. A bota e o cabelo de lado de um cabelo de prancha. Foi uma cadeia. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música CIDADE NO BRASIL 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 Pjas indispens por O funk de São Paulo por que a gente chegou ontem Morto com farofo só quis tomar um boio e descansar Então é isso Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias acompanhar primeiras vezes da minha princesa a primeira viagem de avião dela A primeira vez que ela vai para evento que ela passa um tempo fora então espero que vocês estejam gostando de acompanhar comigo minha boca chegou todo estourada Mas valeu a pena Então se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar naquele gostei Maroto, gostoso, tá? Pra me ajudar na divulgação Se inscrever aqui no canal porque é muito importante Gente, nós chegamos a 20, mas nós temos meta aí, né? Vamos crescer mais pra mais gente ver a gente Pra mais gente se divertir Então se inscreve aqui no canal, compartilha Com quem você conhece e que gosta de ver E logo logo tem mais, hein? Tem vídeos de segunda a sexta Lembrem disso, não esqueçam, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo Tchau! Cheguemos, galienes Chegamos no galeão E agora a gente tá com um tempinho Bem... muito tempo Vamos caçar um planto para comer E agora a gente tá com um piseirinho É esse aqui, ó Que já entra no voo, né? Ah, isso é uma casa Nossa, os negócios juntos A gente tem medo Tchau 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 Tchau